Olá, aqui é a Juliane Almeida e bem-vindos ao Vida de Mulher. Hoje teremos um treino de abdominais. E sabe o que a gente vai utilizar? Uma almofada. Você acha que você não pode treinar em casa? Aqui no canal eu provo para vocês que tem muita coisa que a gente pode utilizar, que a gente tem na nossa casa para a gente treinar. Para os preguiçosos de plantão, vocês não vão precisar nem sair da cama, ou então sobe no seu sofá ou pegue um colchonete para a gente treinar. Bora? Já pegou sua almofada? Então vamos começar. Você não precisa de tempo que você vai fazer comigo. Vamos lá? Vamos lá, o primeiro. Almofadas atrás, subiu, subiu, trocando as pernas. Só isso. Bora. Subiu, 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 subiu. 40 segundos, vamos lá. Subiu, subiu, subiu. O segundo vai ser torção. A gente vai pegar a almofada, vai torcer. Se você quiser mais difícil, sobe as pernas e torce. Pode começar. Eu quando tomo uma mãe pós-parto, entendeu? Eu não vou forçar muito, porque minha diástase fechou há pouco tempo. E torção não é bom para quem tem diástase, tá? Mas se você quiser é mais difícil, ó. Aqui é mais difícil. Agora que eu estou falando, né, gente? Não posso ficar tão cansada, senão não vai ficar muito bom, né? Já está queimando, né? Está queimando. Bora, você vai conseguir, hein? O próximo exercício. A gente vai colocar a almofada nos pés e a gente vai fazer um infra. Ó, a gente vai subir. Subiu, subiu. Quanto mais devagarinho você descer, melhor. Quanto mais você sustentar e descer bem devagarinho, melhor. Quem tem dor na coluna, pode deixar as mãos embaixo do bumbum aqui, ó. E quanto mais você subir aqui, sem inclinar para cá, você vai forçar mais também o abdômen. Eu ainda estou sem força, com pouca força. Então, vamos... Ó. Tem que, sabe? Contrair e descer com bastante contração, bastante lentidão. Agora, você vai pegar a sua almofada, deitar. Pegou a sua almofada, deitou. Entendeu? Vamos lá. Pegou, deitou. Pegou, deitou. Pegou, deitou. Pegou, deitou. Olha, estou suando já, hein. Vambora. Consigo nem falar agora. Descansa 10 segundos e vamos recomeçar essa série. Vocês lembram do primeiro? Já começou. Vamos lá. Pega a sua almofada e vai lá no pé. Tá queimando aí. Tá queimando aí? É. Puxa... Descansa 10 segundos e vamos para a nossa torção, hein? Agora que vocês já sabem o exercício, eu posso descansar nos 10 segundos. Já acabou, já acabou. Bora! Subiu e torce. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Quando a gente faz exercício, qualquer exercício, a gente tende a inspirar mais. Do que soltar o ar. E o que acontece? A gente começa a sentir dor. Sabe aquela dor na costela? Porque a gente respira errado. Com a boca, respira pela boca. E a gente fica ofegante às vezes porque a gente tem muito ar. Vamos descansar 10 segundos. O próximo qual é? Vocês lembram? É o infra. Preparados? Começou. Subiu. 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 Gente, quem tá com diástase, no final vou deixar dois vídeos bem legais que tem aqui no canal sobre diástase, tá? Pra você fechar. Dez segundos de descanso. Descansa, tá? Pra dar aquela aliviada. Já foi. Já foi, pegou? Desceu, desce, Juliane. Já tô roubando já, porque eu tô cansada. Bora, você consegue! Bora! Bora! Você consegue! É o último exercício. Eu também tô cansada. Mas tô fazendo! Bora! Não para, gente! Conseguimos! Você conseguiu junto comigo, o abdômen vai ficar como? Durinho. Vai tirar aquela flacidez da barriga. Faça essa série três vezes na semana pra você ver seu abdômen evoluindo. Aqui estão os treinos de diástase que eu prometi pra vocês. Aproveitem e até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá! Vida de Mulher! Vida de Mulher! Vida de Mulher! Ai daily deal! Vida de Mulher! Vida de Mulher! Vida de Mulher! Vale! Vida de Mulher! Amém.